Fala galera, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao canal Authentitec, aqui é o Rodrigo Vaz falando. Hoje temos um unboxing, aqui o código de rastreamento de um Huawei P10 Plus. Galera que me acompanha já há algum tempo aí sabe que eu já fiz um unboxing de um aparelho desse, porém quis aproveitar uma promoção que surgiu na GearBest no mês de abril, a compra foi feita no dia 23 de abril de 2018. Eu paguei por esse smartphone R$ 1.740,51 e mais o frete, BR Express e mais o seguro. O produto foi enviado dia 26 de abril, como vocês podem ver aqui a embalagem podre, ridícula da GearBest, não manda aquela proteção, já cansei de falar com eles. Enfim, foi mandado dia 26 de abril, fui taxado em R$ 235,00 mais os 15 dos correios e recebi o produto hoje dia 5 do 6, 5 de junho, tá bom? Então galera, total da compra aí deu algo próximo de R$ 2.000,00 entre taxas e smartphone. Vou deixar o link pra vocês aí, hoje na GearBest esse produto tá com um cupomzinho de promoção, tá num valor inferior ao que eu paguei, tá saindo hoje a R$ 1.633,00 utilizando o cupom de desconto. Então vou deixar o link aí na descrição do vídeo pra vocês, tá? Vou deixar os links também de todas as minhas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, grupos do WhatsApp, canal no Telegram de cupons e promoções, vou deixar tudo aí pra vocês, tá? Tá aí a embalagem ridícula deles, né? Sem proteção nenhuma, a caixa já chega toda amassada, tá vendo? Chega cheio de amassadinho, mas é isso, essa caixa é bonita pra caramba, adoro essa caixa, ela é toda estilosona. Aqui ó, Huawei, sensor Leica Dual Camera, aqui P10 Plus. Essa daqui é a versão 4 de RAM com 64, tá? O primeiro unboxing que eu fiz desse smartphone aqui no canal era da versão 6 com 128, e foi o primeiro do Brasil inclusive, né? Aqui algumas informações da Huawei, aqui na lateral Huawei Design, e vamos tirar aqui, e vamos aqui com a faca do Rambo, que o Osaias adora, soltar a pontinha desse plástico aqui, pra gente poder abrir e mostrar pra vocês o aparelho. Cara, pegando essa caixinha na mão aqui, me remete, me faz lembrar do unboxing que eu fiz desse aparelho, a versão 6 com 128, foi o primeiro unboxing do Brasil, e cara, que aparelho épico, que aparelho fantástico, realmente isso aqui, na data que ele foi lançado, hoje ele ainda é uma maquinaça, muito top, mas na época que ele foi lançado era tipo o P20 Pro, hoje era o P10 naquela época, o P10 Plus no caso. Que aparelho show, cara, muito, muito top mesmo essa caixinha, pô, me faz, me traz ótimas lembranças, aparelho é uma máquina, cara, até hoje bate muito, bate muito em muita gente grande, vale muito a pena esse aparelho, cara, ele é muito top, ele abre assim pro lado, ó, essa caixinha é muito show, vamos pegar aqui o aparelho, essa daqui é a versão preta, tá? Tá aí certinho, ó, a versão preta mesmo, vamos tirar aqui esse plástico, vamos tirar aqui esse plástico de proteção, vamos ligar ele e deixar ele paradinho aqui do lado, enquanto ele liga a gente mostra pra vocês o que vem mais na caixinha, tá? Aqui temos o, a caminha dele, onde ele vem, né, acomodado, aqui são os códigos de e-mail, vou botar isso aqui de lado também. Aqui temos a chavinha, pra você poder inserir e remover o SIM card e o cartão de memória, ele aceita expansão até 256 GB via cartão de memória. Aqui o manual, o IP10 Plus, todo em inglês e em chinês. Tem outras línguas também, né, acho que tem até o português aqui, ó, conformidade, regulamentar, isso aqui é em português, ó, legal. Manualzinho em português, árabe, tudo que você quiser, qualquer língua, vai ter aqui. Aqui o cartão de garantia, certificado de garantia, aqui uma case de acrílico, que eu acho também bem bonita, bem bacana. Aí, ó, ela é toda de acrílico, com esse fundo fosco aqui, ó, bem bonito, tá vendo? E aqui embaixo, o fone de ouvido e o cabo USB tipo C. Aqui o fone de ouvido, padrão Huawei de qualidade, no padrão 3,5mm, perfeito. E aqui o cabo USB tipo C, tipo C, ok? Vamos guardar aqui na caixinha. E aqui temos a fonte, que é o carregador SuperCharge, na versão chinesa. Padrão chinês de tomada aqui, é só você colocar um adaptador, bem tranquilo. Carregador ultra rápido, muito top. Então, galera, o que vem na caixinha é isso. Vamos guardar aqui de volta. Vamos fechar ela e colocar aqui de lado, pra gente poder ligar e iniciar o aparelho. Bom, galera, tá aqui então, como eu disse pra vocês, ó, já é um sistema global. Você encontra aqui, ó, Português Brasil, tranquilamente. Eu vou fazer as configurações dele aqui e a gente já retorna daqui a pouquinho, tá bom? Deixa eu botar o Wi-Fi, configurar o leitor biométrico e a gente já retorna. Bom, galera, tá aí o aparelho já configurado. Não sei o que houve com a minha internet aqui, o meu Wi-Fi que não tá funcionando bem, mas depois eu verifico as atualizações dele, com certeza já tem algumas. Então, galera, aqui, ó, vocês podem ver o aparelho é muito bonito, tá? Deixa eu tirar essa proteção aqui, ela já vem, ele já vem com uma película aplicada, tá? Vocês podem ver aí. Aqui, ó, deixa eu mostrar de perto, pra vocês poderem ver, ó. Ó, ele já tem uma película ali aplicada, tá vendo? E o aparelho realmente é muito bonito, cara. Vou mostrar aqui atrás pra vocês. Aí, ó, sensor duplo Laika. Uma de 20 megapixels e uma de 12 megapixels. Flash dual LED. Câmera frontal de 8 megapixels também. Deixa eu mostrar pra vocês aqui a velocidade do leitor biométrico. Vou bloquear ele. Aí. Muito rápido, cara. Kiri 960. Processador também top demais. Aparelho com tela de 5 polegadas e meia. Com 2.560 x 1.440 pixels. Uma bateria de 3.750 mAh. Aparelho fininho, bonitão. Aqui, ó, desse lado tem essa tecla Power. Aqui, ó, tem um detalhezinho vermelho também, ó. Deixa eu ver se consigo dar o foco melhor. Aqui. Olha aí o detalhezinho. Bem bonito essa tecla, né? Bem diferente. Aqui temos o botão volume mais e menos. Aqui do outro lado somente a entrada do SIM card e do cartão de memória. Ele é dual SIM. Naquela gavetinha híbrida, né? Ou você utiliza dois cartões SIM card ou você utiliza um SIM card junto com um cartão de memória. Expansível até 256 GB através do cartão de memória. Aqui na frente temos a câmera frontal de 8 megapixels. Aqui o alto-falante para chamadas. Aqui em cima o sensor infravermelho. E aqui o redutor de ruído, o microfonezinho. Aqui embaixo temos a entrada de fone de ouvido, 3,5 milímetros. Carregador e transferência de dados USB tipo C. Aqui o microfone do aparelho e a saída de alto-falante. E aqui atrás o sensor duplo Leica. Aqui a logomarca da Huawei. Deixa eu mostrar para vocês aqui o aparelho com mais calma. Essa versão aqui é a preta. É um preto fosco. Como eu disse para vocês, ele é fininho, levinho, compacto. Uma boa pegada. Cabe bem na mão, tranquilo. Você não vai ter dor de cabeça ao transportar esse aparelho. Bem tranquilo mesmo. Vamos fazer um teste com câmera aqui agora. Vamos ativar aqui. Abriu. Vocês verem que realmente essa câmera, ela é monstruosa, cara. Uma das melhores câmeras que eu já pude testar na minha vida inteira, cara. Ele é muito top. Deixa eu tirar uma foda moedinha aqui. Para vocês poderem ver a qualidade da bicha. Olha isso. Olha isso. Olha a riqueza de detalhes. Essa câmera, ela é sacanagem, cara. É uma das melhores. Volto a repetir, a gente está um ano depois do lançamento desse aparelho. Para mim, ele atualmente, inclusive, brigando de igual para igual com os tops de linha do mundo inteiro. Esse aparelho não perde em nada, cara. Ele é muito top. Vale cada centavo. Vamos tirar uma foto aqui com a frontal para vocês verem também. Ele tem aqui o efeito desfoque, tá? Aqui a gente roda a câmera. Vou tirar uma foto minha aqui, rapidinho. Está aí a foto, a câmera frontal para vocês poderem ver. Olha aí. Riqueza boa também de detalhes. Está vendo? Câmera de 8 megapixels. Ambiente aqui pouco iluminado. Mas está aí. Uma boa foto, uma boa câmera frontal também. Então, galera, é isso. Vou deixar o link para vocês. Lembrando que temos ainda duas rifas ativas. Duas rifas duplas, tá? Uma rifa dupla de dois Xiaomi Mi Note 3. E uma rifa dupla com dois Huawei Honor 9. Versão, todos eles, 6 de RAM com 128. Você comprando uma cota de 30 reais da rifa dupla do Honor 9, vai participar do sorteio dos dois aparelhos, dos dois Honor 9. Comprando outra rifa, outra cota da outra rifa do Mi Note 3. Comprou uma cota de 30 reais, participa do sorteio dos dois aparelhos do Mi Note 3. Um azul e um preto na versão 6 de 128 também, tá? Todos os links aí na descrição para vocês. Lembrando que esse smartphone fantástico está com cupom bacana hoje para ele. o menor preço já registrado, saindo hoje a 1.633 reais. O link vai estar aí na descrição. Então, tamo junto, galera. É isso. Espero que tenham gostado. Um forte abraço. Fiquem com Deus. E até a próxima. Valeu!